Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando o décimo segundo dia do nosso propósito, profetizando 2023, e hoje eu quero profetizar sobre a tua vida, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, que no ano de 2023, o Senhor vai abrir um caminho de escape, entre os obstáculos que estão a sua frente, para você passar, no ano de 2023, o Senhor vai abrir um caminho de escape, e você vai passar por Ele, vai chegar do outro lado, e vai testemunhar do que o Senhor fez, você crê nisso? O ano de 2023 será um ano, um ano que você vai conquistar o seu objetivo, o ano que você vai conquistar, aleluia, a bênção do Senhor para a sua vida, quando nós olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15 está escrito, Então disse o Senhor a Moisés, porquê clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles, serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou-se, e pôs atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás, gente, Deus é tremendo, já declara isso, diga Deus é tremendo, diga Deus é tremendo, Nádia, obrigado pelas estrelas, tá bom? Obrigado por nos ajudar, obrigado por nos abençoar nessa noite, a bênção de Deus será sobre ti, então o anjo de Deus, que é adiante do exército de Israel, se retirou da frente e foi para trás, a nuvem, a coluna de nuvem, também foi para trás, e ia entre o acampamento dos egípcios, e o acampamento, e entre o acampamento dos egípcios, e o acampamento de Israel, a nuva era a escuridade, para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite, este e aqueles não puderam aproximar-se, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar, por um forte vento, toda aquela noite, e fez do mar terra seca, as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram, qual muro a sua direita, e as suas esquerdas, aqui, nós estamos diante de um texto muito lindo, de um acontecimento que ficou marcado na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, o povo de Israel viveram anos, como escravos no Egito, só que sobre eles havia uma promessa, uma promessa, uma promessa de uma terra, uma terra onde manava leite e manava mel, sobre o povo havia uma promessa, os anos iam se passando, e cada ano que se passava, se aproximava do dia que Deus ia arrancar o povo dali, daquele lugar, das mãos de faraó, vai vendo, vai ouvindo, até que chegou o dia, até que chegou o momento, Deus, ele levantou Moisés, um homem, um homem, destemido, corajoso, um homem, temente, e um homem, que tinha um coração voltado, para ouvir a voz de Deus, e Deus levantou ele, e através dele, Deus arrancou o seu povo, das mãos de faraó, quando o povo estava indo em direção, a terra prometida, quando o povo estava indo em direção, ao cumprimento da promessa, faraó ordenou o seu exército, para perseguir o povo, para impedir com que o povo chegasse, o povo de Deus estava indo, quando de repente, na sua frente, estava o mar, um obstáculo, que era maior do que o povo, sobre ti, há uma promessa, promessa, de bênção, e não de maldição, sobre ti, há uma promessa, de uma vida abundante, sobre ti, há uma promessa, de vitória, sobre ti, há uma promessa, de bênção, ei, mas entre ti, e a bênção, existe um caminho, a ser percorrido, existe uma trajetória, a caminhar, e nesta trajetória, neste caminho, existe obstáculos, obstáculos, que muitas das vezes, são maiores do que você, obstáculos, que muitas das vezes, são grandes demais, o mar, era maior do que o povo, mas o Deus do povo, era maior do que o mar, você não pode se esquecer, disso jamais, o obstáculo, é maior do que você, mas o Deus que você serve, é maior do que o obstáculo, o mar, era maior do que o povo, mas o Deus do povo, era maior do que o mar, Moisés foi clamar ao Senhor, porque era uma situação difícil, atrás estava, o exército de faraó, se o povo voltasse, muitos seriam mortos, na frente estava o mar, segundo os historiadores, dos lados, tinha colinas, o que fazer, meu Deus, é tão difícil, e angustiante, quando você está diante, de uma situação, que você fica de mãos atadas, o que fazer, como fazer, sabe, se eu for por ali, morro, se eu for para lá, morro, se eu for por ali, não dá certo, se for para ali, não dá certo, o que fazer, na hora, que a angústia bater, o que a gente tem que fazer, é clamar ao Senhor, foi o que Moisés fez, foi clamar ao Senhor, quando Moisés está clamando, Deus o responde, dizendo, por que clamas a mim, diga o povo que marche, diga o povo que marche, Deus está mandando alguém marchar, diante do obstáculo, Deus está mandando você marchar, a marcha, nunca será para trás, é sempre para frente, vá, para frente, retroceder não, digo o povo que marche, pega o cajado que você tem, estende a tua mão, divide o mar, vai, quando você está na direção de Deus, querido, vai com ousadia, sem medo, Deus se responsabiliza, Deus ele se responsabiliza, quando você estiver na direção de Deus, quando você está na direção de Deus, vá com ousadia, seja destemida, seja destemido, Moisés estende o cajado, e um vento oriental, diz a palavra, começou a soprar, e o mar começou a se dividir, o mar começou a se dividir, um caminho começou a surgir, a água se dividindo, se dividindo, se dividindo, até que a terra, lá no fundo do mar, apareceu, e o povo passou, e do outro lado, a palavra vai dizer, que o povo cantou, no ano de 2023, Deus vai abrir um caminho, para você passar, só você que crê, diga, eu creio, no ano de 2023, Deus vai abrir um caminho, para você passar, você, que se sente, cercada, de tantos problemas, e você não consegue resolver, você não sabe, como resolver, não sabe, nem por onde começar, Deus, vai abrir um caminho, para você passar, aleluia, guarde essa palavra, no teu coração, o obstáculo é grande, é grande, é maior do que você, mas não é maior, do que o seu Deus, a luta é grande, é grande, é maior do que você, mas não é maior, do que o seu Deus, não é, eu quero nesse momento, orar junto com você, amém, paizinho querido, Deus todo poderoso, Deus bendito, tu és maravilhoso, meu pai, no céu e na terra, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, reunidos, Pai, graças nós te damos, Senhor, o Senhor sabe, meu pai, que, aqui nas redes sociais, está tão difícil, a gente ter voz, a gente conseguir alcançar pessoas, meu pai, que o Senhor venha, neste momento, estender tuas mãos, repreende, meu pai querido, todo o impedimento, que esta, esta voz, possa alcançar, meu pai, lugares, aonde o Senhor deseja, que alcance, Senhor, vai visitando, neste momento, meu pai, esta vida, visita, Senhor, com poder, repreende, meu pai, nessa noite, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, repreende, meu pai querido, agora, toda a fúria do inimigo, joga por terra, Senhor, joga por terra, tomba por terra, em nome do teu filho amado, Senhor Deus, agora, vai visitando, meu pai, essa pessoa, que está diante, de uma situação difícil, abre um caminho, para ela passar, ah Senhor, é tão difícil, pai, está diante, de situações, que a gente não consegue, meu pai, resolver, nós entregamos hoje, em tuas mãos, que o Senhor possa, meu pai querido, abrir um caminho de escape, abrir uma saída, meu Deus, abre meu pai querido, como o Senhor, abriu aquele mar, para aquele povo passar, Senhor, Deus, tenha misericórdia, meu pai, honre a fé, dessa pessoa, nessa noite, honre Senhor, a fé, dessa pessoa, nessa noite, meu pai, em nome, do teu filho amado, Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, diga amém, está chegando o dia, aonde nós estaremos, encerrando o nosso propósito, e o encerramento, do nosso propósito, vai ser, em Barueri, domingo agora, dia 15, e eu quero que você, esteja aqui comigo, o endereço é, rua Gabriela, número 755, Parque dos Camargos, Barueri, São Paulo, a partir das 18 horas, se a sua fé, te trazer até Barueri, e Deus vai honrar a sua fé, amém, igreja Assembleia de Deus, unidos em Cristo, rua Gabriela, número 755, Parque dos Camargos, Barueri, São Paulo, a partir das 18 horas, encerramento do nosso propósito, ao vivo, na igreja, vai ser uma benção, para a glória, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, amém, entrega tudo, no altar do Senhor, o Senhor cuida de você, Deus abençoe a sua vida, vou ficando por aqui, viu, fica com Deus, Amém. Amém.